NET, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao meu canal Faz tempo que eu não posto vídeo aqui E aí eu tirei um tempinho Pra vir aqui pra conversar com vocês Perguntar como tá sendo a quarentena de vocês Obviamente eu tô em casa Com o McDonald's fechou Nossa, o McDonald's Sim, o McDonald's fechou Tá, calma, calma Você ainda vai ter seu lanche, vai ser no delivery Ok, tá Só que toma muito cuidado, tá Porque a quarentena tá aí O McDonald's tá aí A sensação de saco inteira E o recomendado é que fique em casa Mesmo, né Pra não se contaminar Enfim Vamos falar sobre sentimentos Que eu tô muito sensível ultimamente Recentemente Conheci pessoas Me apaixonei por pessoas E Foi o que me levou A estar fazendo esse vídeo Porque eu tô muito apaixonado É um brindadeiro Não tô muito apaixonado, não Eu acho que É essa fase Onde a gente Mais quebra a cara Mais Se decepciona Você pensa que uma pessoa É uma coisa E depois Acaba de explicar A outra E enfim Ame primeiro a si mesmo Tá, gente Acima de tudo Ame a você mesmo Igual eu tava falando Em um dos vídeos Que eu tava fazendo Pro Pro whatsapp Que a gente tem que Se valorizar Tem que se qualificar Como pessoa Eu tô olhando muito Sobre metodologia científica E fala sobre isso Sobre qualificar o nosso olhar E Assim que a gente tem que fazer Na nossa vida Também, sabe Se qualificar como pessoa Se qualificar como profissional Cada dia Procurar ser melhor Que o outro Teve uma psicóloga Que eu assisti Eu não sei o nome dela Mas me ajudou pra caramba E também A minha psicóloga Simone Um beijo Um abraço pra ela Simone Beijo pra você Doutora Simone E ela me ajudou bastante Falando sobre relacionamento E eu já tinha lido Sobre algumas coisas Sobre relacionamentos Saudáveis E ela me explicou Sobre isso Sabe Toda vez que Alguém É A gente Quando existe um relacionamento São duas pessoas Duas personalidades E ambas Têm Qualidades diferentes Têm Mentalidades diferentes Quando Uma pensa de um jeito Outra pensa do outro A gente tem que respeitar Essas coisas Tem que respeitar Esses limites Existe um limite Muito grande Sabe Quando as pessoas Tentam ser Sabe Muito mandonas Quando as pessoas São muito obsessivas Criam pessoas Muito doentes Muito Isso me preocupa Bastante Sabe Pessoa que Que ama muito A outra Sabe Torna-se pessoas Sabe Que Sufocantes Sabe Eu não quero Eu não quero Não quero Isso pra ninguém E eu O que eu Puder Passar de positivo Para as pessoas O que eu puder Passar De coisas boas Nesse momento Eu vou passar Tá Pessoas Que estão passando Por esse momento É Aproveite esse momento Sabe Esse momento de quarentena Pra ficar em família Pra você Conversar Esses dias Hoje até peguei Me vendo Algumas fotos Que De família Sabe Quando era criança Refletir sobre a vida Refletir sobre o amor Que a vida é isso A vida É Isso que você tá vendo Tá E Pé em Deus Que essa fase vai passar Tá Não fica enchendo a cabeça De bobagem Não fica assistindo Essas bolsas Que estão colocando Na internet Que Isso não leva Ninguém Em lugar nenhum Tá bom Um beijo Se cuidem Tá Mentalmente Se cuidem Emocionalmente Beijão Falou